Cinco crianças com idades de 2 a 10 anos morreram asfixiadas na madrugada de domingo em um incêndio na casa do pai, em Saint-Contain, norte da França. Durante a noite, o pai, de cerca de 40 anos, acordou com o fogo e pulou pela janela para alertar os serviços de emergência, depois de ter tentado em vão tirar as crianças da casa. Cerca de 50 bombeiros foram mobilizados para extinguir o incêndio, mas a fumaça espessa complicou o trabalho das equipes de emergência. Vamos nos reunir aos vizinhos e formar um grupo para tentar organizar algo para as crianças. Talvez uma marcha branca, não sei ainda. Mas de todo caso, não podemos deixar os pequenos partirem assim, sem um segundo pensamento. Isto não é possível. Uma necrópsia deve ser realizada nas vítimas na segunda-feira. O pai apresenta queimaduras graves e só ficou sabendo da morte dos filhos no hospital na manhã deste domingo. Divorciado, ele recebeu os filhos nos finais de semana, de acordo com a prefeitura da cidade. A mãe, que esteve no local do incêndio pela manhã, foi colocada sob os cuidados de um médico e de uma enfermeira psicóloga.